No Nordeste Mineiro, tio suspeito de abusar da sobrinha de 4 anos, em Teoflotone, ele se apresentou na delegacia. Em depoimento, ele lamenta estar sendo ameaçado após a divulgação do fato. E o Fui Antônio Peço está de volta aqui para repercutir esse caso, Fui Antônio, por favor. É, Nicolaitis, na semana passada, nos últimos dias, se apresentou à delegacia de mulheres em Teoflotone, o cidadão que é suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha de 4 anos. Nós contamos esse caso aqui. Na delegacia, ele disse que se apresentou devidamente acompanhado do seu advogado e contou no depoimento que não se lembra de nada. E reclamou também que está sendo vítima de ameaças. Por conta disso, ele foi ouvido, colocado em liberdade, até que a Polícia Civil conclua o inquérito. Eu conversei com a delegada de mulheres, a delegada Herta Coimbra. Logo mais, depois de recorrer, nós vamos trazer mais detalhes dessa ocorrência. E não só dessa ocorrência, Nicolaitis, mas de outros casos. Segundo a própria delegada, é preocupante o número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Teoflotone. Eu conversei com a diretora de uma ONG que atende também crianças e adolescentes aqui em Teoflotone, Ouro Verde, Minas. Ela também está preocupada com o número de casos confirmados, registrados, mas ela se preocupa também com os números que não chegam até as delegacias, que não chegam até a polícia. Então, por conta disso, algumas providências serão tomadas. Logo mais, no NG Record, nós vamos trazer isso. Mas, no caso específico do tio, ele se apresentou, disse que não se lembra de nada. Ele nega que tenha feito ou que tenha abusado ou feito qualquer ato contra a sobrinha de 4 anos. Mas, segundo a delegada, as provas, a vítima foi encaminhada para um exame médico legal. As provas são consistentes e tem que se avaliar agora outros detalhes para se definir como ou o que. Uma das possibilidades já foi descartada, não houve conjunção carnal. Mas os detalhes a gente vai contar no NG Record, né, Comédios? Mas a questão é que o cidadão já se apresentou e está a se lamentar que esteja sendo ameaçado por conta da suspeita veiculação, a divulgação dessa situação que aconteceu no último dia 16 aqui em Teófilo Otônico. E sempre é importante dizer, né, Fontônio, que a justiça própria, né, ela não pode ser praticada. É, a pessoa já se apresentou, deixa lá esclarecer no bojo do inquérito e depois, entendendo assim, o delegado vai finalizar o relatório, mandar para a justiça, lá o Ministério Público. É uma ação penal pública, né, o Ministério Público vai ter que representar naturalmente, vai ofertar a denúncia e vai se defender lá, deixa a justiça ser estabelecida. Eu sei que causa pavor. Nós vamos falando de um assunto que envolve uma criança de 4 anos. Mas o assunto é delicado, tem que ser bem apurado, tem que ser bem apurado. É isso que importa.